Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa quinta-feira, trazendo as últimas informações do nosso Verdão para você que nos acompanha, saiu bastante coisa nessa tarde, chegaram bastante informações e eu vou te contar tudo agora, e como sempre eu já peço para você que está chegando, não esquece, deixa o like aí para fortalecer, seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses, então meu parceiro, já amassa o dedão no like, se inscreva aí embaixo caso ainda não seja inscrito, mais de 50% das pessoas que assistem nosso conteúdo não é inscrita no canal, o pessoal volta para assistir, esquece de se inscrever meu parceiro, se inscreve aí, dá essa moral para a gente, é totalmente gratuito, ativa o sininho das notificações também, em todas as notificações, para não perder nada, e também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com o amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, mais uma vez obrigado a galera que está chegando, aos novos inscritos, vamos rumo aí aos 70 mil inscritos, nova meta aí do canal, vamos chegar nessa marca aí, graças a vocês, tá certo? Agradeço demais aí todo o apoio, e fiquem ligados que no final do vídeo tem salve aí para vocês que deixam nos comentários, tá bom? Palmeiras joga logo mais aí contra o Bragantino, às nove e meia da noite, e poderemos terminar a rodada na liderança, falei pela manhã, né, que dependendo aí a gente pode embolar na parte de cima ali da tabela, nos primeiros colocados, e talvez podendo até ser líder, e o que que o Palmeiras precisa para ser líder hoje? O que que precisa acontecer para o Palmeiras terminar a rodada aí na liderança? Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença, tá? O Bragantino, o meu palpite é 2x0, falei no vídeo da manhã, né, que o meu palpite para esse jogo aí é 2x0, e o jogo entre Flamengo e Bahia precisa terminar empatado, o empatezinho tá ótimo entre Flamengo e Bahia, eu duvido muito que vão deixar, né, o Flamengo empatar esse jogo, eu duvido muito, jogo no Maracanã, né, o Flamengo precisando vencer, duvido muito, duvido muito, esse jogo aí será às oito horas da noite, um pouquinho antes do nosso aí, tá aí o nosso às nove e meia, e só no Premier, hein, Palmeiras e Bragantino é só do Premier. Bom, queria passar para vocês agora sobre essa declaração de Cláudio Branco, coordenador de base da seleção brasileira, tá? É uma declaração aí sobre Estevão, e olha, eu acho que eu vou concordar, eu queria saber muito a sua opinião em relação a essa declaração sobre Estevão, abre aspas aí, ó, para o Cláudio Branco, nós projetamos a base do Brasil até a Copa de 2030, para mim, eu vi tantos jogadores, né, o Estevão, com todo respeito aí aos demais, depois do Neymar, é o maior jogador que vi nascer no Brasil, quem lembra quando o Neymar surgiu aqui no Brasil, fenômeno, hein, depois se perdeu, né, mano, depois, tá maluco, depois de um tempo aí, não quis mais jogar futebol, quis ser popstar, empresário, enfim, garoto propaganda, né, mas quem viu o Neymar nascer aqui no futebol brasileiro, ave maria, tá louco, é, então, o Cláudio Branco fala aí que, para ele, é, o Estevão, com todo respeito aos demais, depois do Neymar, é o maior jogador que viu nascer no Brasil, respeito todos, mas o sarrafo desse menino é um pouco mais alto, fecha aspas, e eu vou concordar com ele, hein, eu vou concordar com ele, queria saber muito a sua opinião em relação a essa declaração do coordenador de base da seleção brasileira, e essa história aí do Murilo no Real Madrid, vocês viram isso aí? O pessoal tava me marcando, né, em algumas, em algumas, em algumas páginas sobre essa declaração do Hendrick, claro, gente, é só uma brincadeira ali do Hendrick, ele que deu uma entrevista pro, pro Fred, né, que até então estava no Desimpedidos, depois ele anunciou que, depois acho que dois ou três dias dessa entrevista ele anunciou que não faz mais parte do Desimpedidos, é, mas o, nessa entrevista o Hendrick disse que se pudesse indicaria, levaria com ele Murilo para a zaga do Real Madrid, calma rapaziada, é só uma, foi só uma entrevista, só uma, né, uma ideia ali do Hendrick de, pô, qual zagueiro, qual jogador que você levaria com você pro Real Madrid, ele falou que ele levaria o Murilo, zagueirão aí do Verdão, mas de qualquer forma, né, vai que essa sugestão aí, essa ideia chegue lá no, no presidente do Real Madrid, ô Hendrick, tá maluco, hein, deixa o Murilo aqui, hein, deixa o Murilo aqui, pô, não começa a inventar não, não começa a dar ideia não, ah, mas enfim, eu vi muita gente também que me mandou lá no, no Instagram, Pedrão, e essa história aí do Murilo no Real Madrid, que o Hendrick falou, então só para deixarem tranquilos aí, é uma, foi uma entrevista que o Hendrick deu, sugerindo, né, quem, quem ele levaria aí para o Real Madrid junto com ele, ele falou que levaria o Murilo, zagueiro do Verdão, bom, dando sequência aí, quero falar agora que os flamenguistas e os botafoguentes estão pistolas falando que a CBF vai beneficiar o Palmeiras, principalmente o Flazueiro, hein, quem acompanha o Flazueiro, quem me acompanha aqui e acompanha lá o Flazueiro, ô Flazueiro, você tá chorando, hein, meu parceiro, é choradeira já, não basta o texto chorar em inglês, agora você também, falando que a CBF vai beneficiar o Palmeiras, para quem não sabe, Leila agiu nos bastidores para a alteração de data do derby, passamos aqui sobre essa alteração, que agora será dia 1º de julho no Allianz Parque, será uma segunda-feira, o jogo até então estava marcado para um sábado, né, dois dias antes, só que o Palmeiras não poderia mandar esse jogo no Allianz, se fosse no sábado, certo? E aí tá o motivo da choradeira, a Leila fez muito bem em se reunir aí com o diretor de competições da CBF e solicitar a mudança, tá, de data aí do derby, Palmeiras e Corinthians, claro, o Palmeiras quer jogar no seu estádio, é um pedido também do Abel, jogar no Allianz Allianz Parque, aí vai beneficiar o Palmeiras? Ô, Flazueiras, tá de brincadeira, né, cara? Eu acho que você fala isso porque o Flamengo não tem estádio para jogar, o Botafogo não tem estádio para jogar, na verdade não tem um estádio, né, para falar que é seu, a gente sabe todo esse imbróglio da W Torre, né, dos shows que tem lá, mas o Allianz Parque é do Palmeiras, a W Torre administra, a W Torre é gestora do estádio, o estádio é do Palmeiras, o Flamengo não tem estádio, o Botafogo não tem estádio, né, então fica nessa choradeira, a hora é a grama sintética, a hora não sei o que, a hora não sei o que, a hora não sei o que, o Palmeiras ganha do Flamengo na grama sintética, no gramado natural e, cara, e do Botafogo, da mesma forma, é uma choradeira, eu quero ver hoje, hein, se o Palmeiras terminar essa quinta-feira como líder do campeonato, eu quero ver a choradeira, aí vai vir stories do Textor, né, falando, mas ontem, 10 minutos de acréscimo no segundo tempo até o Botafogo empatar, ninguém falou nada, né, aí, 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 parabéns, Leila, parabéns por agir aí meio que na surdina, né, nos bastidores da CBF, mas fez o correto, fez o que tinha que fazer, tá bom? Não fez nada que está fora da lei, fora de regulamento, fez nada que, né, que causa essa choradeira toda aí, tá bom? E, ó, saiu agora, aí, por falar em Leila Pereira, saiu agora o candidato da oposição de Leila em eleição à presidência no Palmeiras, a oposição definiu que Saverio Orlandi vai ser o candidato à presidência na próxima eleição, tá, que vai acontecer aí no final deste ano, o advogado será o concorrente de Leila, que irá tentar a reeleição e tem status de favorita neste momento. Saverio, ao meu ver, é um bom nome para a oposição, mas eu creio que a Leila será reeleita aí à presidência do Verdão e terá seu mandato aí prolongado, né, por mais três anos até o fim de 2027. Como que você avalia a Leila Pereira na presidência do Verdão? Deixa aí embaixo, tô curioso pra saber, hein, a opinião de vocês aí, tá, se vocês gostariam que ela fosse reeleita ou não. Comenta aí pra gente aí. E, ó, saiu agora também que o Palmeiras acertou, ô, acabou a espera, hein, acertou a contratação de Agostinho Giai. O jogador ainda precisa fazer exames médicos e realizar a assinatura do contrato para oficializar o negócio. O que que acontece? Com a paralisação do campeonato argentino, Giai estava de folga, ou Riai, né? E por conta disso ainda não se apresentou na academia de futebol. O jogador de 20 anos assinará por cinco temporadas com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seja bem-vindo aí, Agostinho Riai. É mais uma contratação que a gente já vinha falando, é, e ainda bem que deu certo. E, ó, nós falamos há alguns dias aí que o Inter estava interessado no zagueiro Michel, mas não houve nenhuma investida do Colorado. E eu soube agora há pouco que o Palmeiras aguarda propostas para negociá-lo. Caso não chegue nenhuma proposta, ele vai continuar buscando o seu espaço no time principal, tá? No elenco aí, principal. Deixa eu mandar um salve aqui para o Anderson Abreu do Maranhão, tamo junto. Um salve pra você, meu parceiro. Manuel Lacerda de Mossoró, tamo junto. Marinaldo de Jequié, na Bahia. E o Ailton Costa de Nova Floresta, na Paraíba. Um salve pra vocês. Tamo junto, agradeço aí por ajudarem a fazer com que esse canal aconteça. Fico por aqui, daqui a pouco tem verdão. Deixa o like se gostou, se inscreva, comenta, compartilha. Tamo junto e avante palestra!